E pra você que tá vendo essa fera aqui do meu lado, ó, vai ter vídeo com ele amanhã também. Então fica ligado. Amanhã estamos aqui de novo. Mas nós... Nossa senhora, olha só, olha só, olha só, galera. Olha só quem está nesse canal. Olha que honra. Vamos juntos. Caraca. Vamos, vamos que é que está parado aí. Moleque, você tá ligado que você é um cara que faz a galera aí perder o fôlego, às vezes, com cada piada que... Esse dom do altismo, poucos tempos, entendeu? Agora, no soco, dó pra todo mundo. Vai, foda-se. Sabe que é mais... Aquele. Vai. E é o seguinte, meus amigos, hoje nós trouxemos Skipinho, isso mesmo, pra fazer com ele. Um tema muito legal pra MD5, inclusive, porque você começou a jogar LoL quando? Ó, tem bastante tempo que eu comecei a jogar LoL, já tem um ano. Um ano? É, mas eu joguei pouco tempo, porque eu não jogo constante. Eu jogo uma semana direto, pois paro. Entendi. Skipinho, só de curiosidade, você é LoLzero ou Doteiro? Pode ser sincero. Eita. Ser sincero, o que acontece? Jogou na roda. Eu sou, atualmente, LoLzero, né? Tá maluco? Sou LoLzero, LoLzero. Jogo LoLzinho, pá. Vai, joga o Dota. Eu aposentei. É bom, eu aposentei. Você jogava Dota? Joguei, joguei bastante tempo Dota. É competitivo, mas, pois quando comecei a streamar e trabalhar com esse lance, aí tive que deixar o Dota de lá, porque realmente no Brasil ainda não tá igual o LoL, mas a gente quer que cresça, né? Porque a galera do Dota também tem. O Dota tem um cenário, o Dota tem um cenário muito grande. No Brasil ele não é tão grande. Isso é incrível, né? É, isso, exatamente. Na Europa e na China é bem enorme, mas aqui no Brasil é fraco. Até meu primo é narrador. Mas você acompanha o cenário de Dota 2 assim ou não? Acompanho assim. Você conhece o Lanaro? Conheço, conheço, conheço o Lanaro. Moleque é bom, hein? Conheço a galera toda, que é bom, hein? Mas vamos que vamos, o seguinte galera, hoje o MD5 são splashes absurdas, mas por que que são absurdas? Provavelmente alguma outra que a galera já viu, vai relembrar, vai ser muito bom, vai ser nostálgico. E pra esse rapaz chamado Skipinho, que está do meu lado, ele começou a jogar lá, vocês viram um ano, então mano, ele conhece as skins aí, as novas, então pra ele também vai ser uma surpresa, parece que o convidado nem sabe como é que é a pauta, tá ligado? Nós explana isso mesmo, já é isso e tamo junto. Como que é a senha, Johnny? Eu vou passar a senha do Johnny de forma secreta, vocês não vão sacar, eu e o Skipinho, aguardem. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, deixa eu desbloquear esse celular aqui, ó. Que cara ridículo. O que que ele fez? Ele fez com a mão, não, mas aí fica fácil que eu vou estar explando a minha senha e eu boto o endereço dele no próximo vídeo. Aí vamos ver quem vai sair. O endereço dele é o mesmo que o meu, mano. Eu quero que você se foda, mano. Nossa, que cara churro, gente. Mas vamos lá, é o seguinte, mano. Primeira, pra começar esse vídeo. Vou mostrar que eu sou loozero, porra. Que eu venho aqui, pá. Aqui é a rag elevo. Você joga no que no looz? Rag elevo. Como que fala? Rag level. Rag level. Rag level. Rag... É, porra, aqui o bagulho é alto nível mesmo, vai. Vai. Você conhece a Soraka? A Soraka, aquela que faz a cura, a curandeira, tô ligado. Cabritinho. Tem que mirar nela quando você tá na lavidade. Se não matar, você tá ligado. Se não matar, fodeu, mano. E a Soraka no jogo? Mano, o intuito não é falar do jogo, né? Mas foi um personagem que ficou mais bonito. Importante. Tem muita... Tem gente que assiste que é bron, tem gente que assiste que é... Que é prata, que é ouro. Que é prata, ouro. Os caras que tão lá no topo do... Já dei muito... Na Coreia. Toma os caras. Direto. Ensinava direto eles, então... Porque no LoL, só vai até o Challenger, tá ligado? Eu jogava no elo especial. Especial, só as especiais. Paciência. Só as especiais. Mas a special de nova dela é bonita, pô. A special de nova... Nossa, que personagem bonita, né? Porque ela é a... Ela, a Soraka, ela é a filha das estrelas. Ah, é? Isso, é filha das estrelas. Mas você acha que é esse boneco aqui, ó. Esse boneco. Tem cara de ser filha das estrelas? Esse aqui não. Esse aqui é filha da puta. Esse é filha da puta. Que bruxa feia da puta. Não tenho nada a ver pra quem é filho. Porque tem muita gente que assiste também e é filho da puta. Mas tá trabalhando lá e é direitinho. Entendeu? Eu respeito que é um trabalho honesto. Eu já falei isso em live e tem que respeitar. Acho que deveria ter carteira assinada. É... Receber também auxílio desemprego. Entendeu? Vai que dá um... Dá um xablau. É, um xamiscão na... Que tem que ficar afastado. Tem que tá funcionando, né? Tem que... O governo tem que ajudar. Gera dinheiro. Também elas tem que entregar notinha fiscal. Cara, ó... Esse aqui foi com, ó... Mamou, não sei o que... Recusou... Entendeu? Tipo um aplicativo, né? Meu Deus do céu. É... Eu tô aqui pra inventar novidades. Escreve isso aí, iFood, iFoda. Não, o cara pede e vai chegar lá. Ó, o que você vai querer? Tem o cardápio aqui, a foto aí... Pá. Não... Vai. Não faz parte de mim isso, é que vem na mente. Mas então, você já jogou com aquele personagem ou conhece o Chogá? Chogá, você conhece, né? Chogá. Chogatão. Como que ele é? Uma lagosta. Bom, lagosta tem aquele assim que bate no chão assim... É ele mesmo? É esse mesmo. Tô ligado, tô ligado. Chogatão é brabo, né? É... Brabo, brabo. Bom, o Chogatão, ele queria fazer muita alusão ao violador. Ou violator daquele spawn, que é um quadrinhos. E também tem um filme muito antigo. Mas enfim, o Chogá, ele tinha uma splash art, mano. Eu vou te mostrar a splash art antiga dele. Dá uma ligada aqui. Olha que bagulho da hora, olha. Essa é a antiga. Essa é a antiga. Olha que coisa horrorosa. Eu olhava pra esse splash art, mano. Eu olhava pra esse splash art, ó. Quando eu ia jogar, mano, sem brincadeira. Eu olhava pra essa... Puta, abriu um negócio nada a ver aqui de olho. Foi mal. Eu achava que ele era um morceguinho, ó. Parecia ser um morceguinho. Parecia uma bomba que ficava andando, voando, assim, um bicho estranho. Parecia. Puta, Chogá. Mano, essa splash art... Eu nunca entendi. Eu nunca entendi o que essa splash art tinha a ver com ele no jogo. Meio fraquinha, né? Mas também no começo é aquilo. O salário ainda tá baixo. Não tem muito investimento. Você sabe desenhar. Porra, o cara vem, lança o que sabe. Entendeu? Você vai dar um desenho que... Entendeu? Como foi feito o Chogá, ó. Você sabe desenhar. É, porra. Aí dá uma dica. Aí eu quero um bicho meio assim, que levanta areia com um tapa, sobe as pedras. Mete louco mesmo. Aí foi lá, desenhou. Entendeu? Era que dava pra pagar na época. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é outro. Tanto é que melhorou, né? É. É, pô. O garoto vai jogar lá e faz até tatuagem na hora. Nunca vi disso. Não conheço nenhum esporte atualmente assim, que quando vai pro confronto, lança uma tatuagem. Tá bem? Eu queria botar uma tatuagem e tudo, mas ainda num pub, no H111, não tem essas coisas não. Mas tomara que no futuro venha investir, né? No CS. O garoto jogando uma tatuagem aqui da equipe, botar uma aqui. É importante. É importante. Inova, né? Inovando. Mano, e tem também o Ezreal, né? Tá em terceiro lugar aí. O Ezreal, mano, é um personagem muito bonito. Tá cheio de skin bonita. Você conhece ele, né? Conheço, conheço. Quando é muito bonitinho, assim, o Diego de ir lá tá virando viadinho, né? O Ezreal, né? É o que a maioria fala de ADC, que não representa os atiradores. Mas é um jogador bom, não pico não. Não pica? Não, escolho não. Nunca joguei de Ezreal também. Acho que ele não tem muito dano, tá ligado? Não tem. O atirador tem que dar porrada mesmo, puxar arma e tudo. Aquele negocinho de... Tá explodindo, teleportando, não vai, mano. Eu jogo, mas aí eu prefiro mesmo. Pegar uma Tristana Cavala, um Brave, uma Keiko. Assim, tá ligado? E a splash art dele é uma splash art bonita. Parece anime, né? Todo bonitão. É, tem um que ele joga futebol lá, tem outro... Tá toda bonitinha, todo boy band, né? Isso. Eu até ganhei uma promoção, acho que até tem uma dessas. Você já viu a splash art antiga dele, velho? É, né? Parece até o Kong, né? Se eu dar um foco na cara... Não parece o Kong? A carinha, se botar do lado do Kong, vai... É bem zoado, né? Parece o Kong! Não parece nem que o braço dele tá reto assim, tá ligado? Parece que torceu, mano. Mano, era muito feio, mano. Era muito feio, mano. Que splash art feia, né? E o moleco também não era muito bonito no começo, mas... Mano, a splash era horrorosa. A splash era horrorosa. É... É a mesma fita, né? Quem aí agora quer desenhar o rapaz loiro? É, aí vinha um, sorteava pra galera lá e dava o seu rabisco, né? Parece até que o cara pediu Tistoco. Posa aí, Tistoco. Pô, meu Deus. Essa merda aqui. Por quê, porra? O Exê antigo é o Tistoco. Porra! Ó, Tistoco. Para isso aí que a gente vai fazer um... Um negócio seu aqui. Aí zoou, né? Lembra do Heimerdinger? Sabe quem é o Heimerdinger, né? Aquele que pede as maquininhas? Tô ligado. Que o Gratis joga. É porque assim, falar de Gratis joga fica... Quando você faz joga, aí você imagina joga, né? Já vem logo o profissional, não sei o quê. Gratis do... É, ele joga. Joga. O Gratis joga. O Heimerdinger você conhece, então? Conheço, conheço. O Heimerdinger... Ah, vamos falar da Splash, tá? Vamos falar de quando ele mudou no jogo. A Splash é arte antiga dele. O Heimerdinger é aquele que joga o negócio do tempo, assim? Que joga a bolinha? Não, esse é o Zílio. Esse é o Zílio. O Heimerdinger é aquele que tem um cérebro grande, cabeçudo. É o cientista Zílio pequenininho, assim, ó. Não, na verdade... Que bota, tô ligado. Que bota as armas. Tchum, tchum, tchum. Tô ligado, tô ligado. Na verdade, o Heimerdinger, o que você falou aqui, ele não tem o cérebro grande. Ele tem o cabelo grande. Tanto é que quando refizeram ele, a proposta é um cabelo maior mesmo, né? Cabeludo. Só que na Splash de arte antiga dele, meu querido Skipinho, era assim, ó. Hum, parece... Que porra é essa? Uma batata... Sabe aquela batata recheada, assim, que você pede? Uma batata recheada. Aqueles batatão, assim, recheado. Na verdade, tem até aquela batata do Toy Story. Toy Story, se você botar aquele batatão do Toy Story, você vai ver que é quase uma... Ser batata. É, essa parada aí. Sabe o que me lembra? Me lembra aquele filme Marte Ataca. Sabe esse filme antigão que tinha o ZT? Esse é antigo. Esse é antigo. Eu até fiz uma montagem, a montagem no Pite mesmo, ó. Coloquei o óculos da Remedinho no ZT, olha como ficou igual aí, ó. Ficou quase isso. Ficou quase igual. Faltou o bigode. Trabalho bem no Pite, você viu? Eu vi. Trabalho bem, galera. Tô fazendo uns free lá aí, ó. Tá ligado? Você precisava fazer uns memes aí pra sua página? Tá show. Tá show, né? Contrata eu, ó. Bacana. Então, ué, vou começar aí o canal aí no YouTube e vamos ver o que que dá. Aí quem sabe... Eu faço suas thumb. Pode deixar. Bando bem. Fala aí, cê não viu? E vamos pra... Mano, pra primeiro... Primeiro lugar, mano, é difícil. É difícil falar dela. Porque provavelmente você conheceu ela muito... Você conheceu ela o diamante. Aham. Não conheceu ela... Sei lá, o fóssil ainda de dinossauro, tá ligado? O negócio zica zoado mesmo, tá ligado? Vamos começar. Mano, o primeiro lugar é só pra começar. Vamos lá. Conhece a Poppy? Conheço, conheço. A Poppy é bonitinha, né? É. Ela pega o escudinho, né? É. Mas cê conheceu essa Poppy aqui, ó? Que cagada, hein, velho? Pô, isso aí assusta as crianças aqui. Joga tudo, né? Caraca, isso aí assusta todo mundo, mano. Cê conheceu essa Poppy aqui? Não, conheci, não. Essa aqui cê não conheceu, né? Meus queridos, a splash disso aqui era horrorosa. Meu Deus do céu, dá até medo ficar olhando isso aí várias vezes. E não só isso, o boneco era feiasso. Olha o boneco, como é que era? Parecia um Minecraft. Dois shows. Sei lá, não era pra entender. Todo quadrado, olha aí. Parecia um Minecraft. E a voz dela era horrível. Olha, Johnny. Lutar é assunto sério. Mas, mano, era o combo perfeito pra ter bad. Cê tinha medo do Chuck? Olha, eu não tinha medo do Chuck, né? Eu tinha. Morrei de medo do Chuck. É, mesmo. Nossa senhora. Eu tinha medo de igual de avião. Eu tinha um fofão. Quê? Tinha a faca dentro, né? Cê lembra disso, né? Não, eu tinha faca dentro na mão. Fofão e o Chuck. Essa história é antiga. Fofão era tão feio quanto o Chuck. Mas é lenda. Não é lenda, não. Ah, é? O cara vai vender o fofão com a faca dentro. Tem alguma coisa dessa no Battlegrounds, lá, que tipo, é mó bonita assim, quando cê vai ver, sei lá, e dentro é... Não. Os clickbait da vida? É tudo bonito pra caralho. É tudo bonito pra caralho. Depende do computador da pessoa. Se o computador da pessoa é ruim, fica tudo meio engelecado, tudo meio deformado. Agora se é bom, fica tudo bonitinho, entendeu? Ficada na hora. É, depende, depende. E meu querido, me diz aí, cê vai começar a soltar um... Cê disse que cê vai começar uma ideia nova, umas histórias. Conte pra nós uma história sua. Eu fiquei sabendo daquela época que você lutava boxe. Lutei boxe. Lutou pra caralho, né? Lutei boxe. Lutei contra o Popó. Dei aula com o Mike Tyson. Dei aula com o Mike Tyson. Eu dei aula com o Mike Tyson uma semana antes dele lutar contra o Hadley Field. E ele tava dez quilos a mais. Precisava treinar e treinar muito. Começamos a correr dois dias sem parar. Começamos a correr dois dias a parar. Eu também, como eu queria ajudar ele, eu também não comia nada. Pra focar, entendeu? E a gente ficou esses dez dias treinando intensivamente. Jab direto aqui. Pum, esquerda, direita. Várias coisas. E aí ele passou na pesagem. Foi, passou na pesagem. E porra, na hora da luta, maluco, eu acho que bateu uma larica nele. Que ele rampou a orelha do cara, velho. Eu fiquei desesperado porque, porra, não deveria ter feito isso. Mas aí depois eu conversei com ele, entendeu? Uma conversa bacana e a gente voltamos ao treinamento. E agora eu só tô treinando só os irmãos Yamaguchi e o Esquiva. O Yamaguchi tá no CTI. A gente arrumou a confusão, mas o Esquiva tá bem. Porque ele conseguiu esquivar do golpe que veio. Ele tá tranquilo. Mas você treinou os caras, entrou no Blue Boxe depois do golfe, né? Não, já joguei golfe. Joguei golfe com muita gente nesse mundo. Ó, eu conheci o Tiger Woods. Vou falar aqui. Não gosto de falar, entendeu? Porque eu tô aqui no Brasil e ele tá lá. Eu conheci o Tiger Woods na Rocinha. Meu nome é na Rocinha. Molequinho pequenininho assim, desse jeito. Entendeu? Tava com fome, caidinha ali no chão. Acudi ele, paguei um frango. Paguei um frango. Paguei um frango. É sério, a história é sério. Você tá rindo. E da desgraça dos outros. E da desgraça dos outros. É sério? Hoje em dia ele tá bem, bem... É um dos maiores esportistas. E aí tirei o garotinho. Você nunca jogou taco? Já jogou taco? Não sei se aqui em São Paulo tem outro nome. Tem. Uma vez na minha cidade, o meu brother deu uma cara tão forte que o taco voou na cara do brother na frente. Aí tacou o que sabe, né? Tacou o que sabe. Finalizou. Tacou o que sabe. É, realmente. Mas quando que você se aposentou? Você se aposentou no vôlei, né? Joguei vôlei. Eu já contei muito na live que quem jogava vôlei era o Neymar. O Neymar era jogador de vôlei. Jogava vôlei. Jogador de vôlei. Só que um dia ele foi sacar, eu joguei a bola meio fraca assim, mas que eu joguei a bola e ele dominou. Porque ele dominou, eu falei, para, 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 para. Pera um pouco. Tá no esporte errado. Falei, ô, tá no esporte errado. Calma aí, fui pedir a bola. Fiquei nessa pracinha, normalmente tinha uma quadra de vôlei, uma quadra de basquete. Falei, falei, assoviei. Pedi a galera que tava jogando futebol para parar. Falei, ó, dois gols, dez minutos aí na próxima, o Neymar que vai entrar para jogar. Aí a galera foi, pô, não sei o que, que ele ainda tava com aquela roupinha de jogador de vôlei, sabe? Jogador de vôlei é aquilo, né? Joga aqui nas coxas, que eu sei o que. Eu joguei basquete, vôlei e tudo. E cada esporte também pede, se precisa saltar. O urbado tem que estar meio livre para poder, ó. Se não, atrapalha, entendeu? E aí os caras, pô, viu que ele não tava com um sapato legal para jogar, mas deu dez minutos, dois gols lá. Ele entrou e aí jogou muito mesmo, moleque. Sarneou para lá e para cá, jogou muito. E aí foi lá para o Santos lá e engatou e tá agora mais um sucesso. Esse é Esquipinho, meus amigos. Eu quero palmas, palmas, palmas! Meus amigos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like também. O canal do Esquipinho, tanto da Twitch. Já tá esse canal criado com essas histórias aí? Não, ainda não, ainda não. Eu vou contar um pouco da minha vida. Assim, eu tava muito reservado, entendeu? Mas a galera tá pedindo, quer saber tudo sobre mim, entendeu? Porque eu nasci há 10 mil anos atrás. E exatamente se eu for contar a minha história aqui, você pode até ficar meio comovido. Eu não sou da Terra, nem sou dessa galáxia. Eu sou o único sobrevivente lá de Pica das Galáxias. Como você já ouviu falar. Nunca ouviu. É, caí na Terra há 10 mil anos e conheço praticamente tudo. Conheço muita gente mesmo. Tem muita coisa para contar aí para a galera sobre tudo. Gente. Desenhos que eu participei, festa e tudo mais. É um conteúdo vasto. A build aqui é estendida. A pull é grande, entendeu? Bom, galera. Esse aqui foi o MD5 Splash Arts Absurdas Antigas aí. Com a participação do meu querido amigo Esquipinho. Que, mano, ajudou muito agora, mano. Mandou, contou toda a história dele. Essa vasta história aí de 10 mil anos aí já de existência na Terra. Vai ter mais, vai ter mais. Vai ter mais, né? Aguarda aí, galera, que um mês aí ou menos já vai estar começando aí. Contar um pouquinho de cada coisa aí que eu participei nessa vida. Esses 10 mil anos, né? 10 mil anos. 10 mil anos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de sentar seu dedo nesse botão chamado like aqui. As redes sociais e também os canais do Esquipinho vão estar aqui na descrição. Então, mano, entra lá. Já deixa aquele like. Já deixa aquela... Já se inscreve. Já deixa aquele follow pra dar aquela fortalecida. Porque o maluco é muito bom. Se você não conhecer, ó. Tá conhecendo. O maluco é bom. E, mano, obrigado mesmo por ter vindo. E, ah, fala aí pra galera o que você vai fazer amanhã aqui no canal. Amanhã eu vou estar aqui no Game Castigo pra fazer uma disputa aqui. Ver se essa galera aguenta disputar uma brincadeira da cachaça. Eu já faço as lives da cachaça. Vamos ver se ele vai aguentar o ritmo. Vítimo. Cavalo. Fudeu. Do barril. É. Fudeu. Fudeu.